Presente, sem a vida não tá a perder Tem muita luta pela frente Chega de recuar pra ver a alegria A esperança, é a noite da figura A brilhante tá na mesa, a grande presença de viver A batutada, jamais se cansa A brilhante tá na mesa, a grande presença de viver A batutada, jamais se cansa